O Pequeno Manual Antirracista é um livro escrito por Dejamila Ribeiro, publicado em 6 de novembro de 2019, da editora Companhia das Letras e possui 136 páginas. O livro é composto por 11 lições breves para entender as origens do racismo e como combatê-lo. Neste Pequeno Manual, a filósofa e ativista Dejamila Ribeiro trata de temas como a atualidade do racismo, negritude, branquitude, violência racial, cultura, desejos e afetos. Em 11 capítulos curtos e contundentes, a autora apresenta caminhos de reflexão para aqueles que queiram aprofundar a sua percepção sobre discriminações racistas, estruturais e assumir a responsabilidade pela transformação do estado das coisas. Já há muitos anos, se solidifica a percepção de que o racismo está enraigado em nossa sociedade, criando desigualdades e abismos sociais. Trata-se de um sistema de opressão que nega direitos e não um simples ato de vontade de um sujeito. Reconhecer as raízes e o impacto do racismo pode ser paralisante. Afinal, como enfrentar um monstro desse tamanho? Dejamila Ribeiro argumenta que a prática antirracista é urgente e se dá nas atitudes mais cotidianas. E mais ainda, é uma luta de todas e todos. Ganhou o prêmio Jabuti de 2020 na categoria Ciências Humanas. Você está no canal Minhas Lembranças Literárias. Aproveite o nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho de notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. E não basta ler, aprender e guardar para você. É preciso compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas. Um caminho para isso seria você questionar a ausência de pessoas negras em lugares de poder, como no seu trabalho, por exemplo. Ou, como reflexão, por que será que alguns lugares, como restaurantes, as únicas pessoas negras presentes, são aquelas que estão trabalhando, servindo as mesas, limpando o ambiente e fazendo os pratos? É possível se questionar sim, mesmo que você não seja uma pessoa negra. Se questione sempre. A leitura deste livro é importante para os dias atuais, indicando para quem quer aprender de fato sobre o racismo e que busca assumir uma postura antirracista na sociedade, seja no trabalho, na sua casa ou na escola. Uma frase que Dejamila Ribeiro resume sua intenção com esse pequeno manual. Este livro foca em estratégias para combater o racismo contra pessoas negras, mas espero que, se possível, ele possa contribuir também para o combate a outras formas de opressão. O Pequeno Manual Antirracista é um livro necessário, principalmente para aquelas pessoas que possuem vários privilégios e que, muitas das vezes, não têm ideia ou não reconhecem que têm. Neste livro, a autora apresenta, em forma de manual e instruções, como o próprio nome diz, 11 lições sobre reflexões antirracistas e de qual maneira seria possível combatê-lo em nosso dia a dia. Como um dos capítulos diz, informe-se sobre o racismo. E outro capítulo bem interessante é Sejamos Todos Antirracistas. É citado no livro Diversos Pensadores Brasileiros e de Outras Nacionalidades, explicando termos como negritude, percebendo o racismo interligado em você e nas pessoas ao seu redor, como apoiar políticas educacionais afirmativas, transformar o seu ambiente de trabalho e automaticamente outros lugares que você frequenta. Um dos pontos importantes do livro é quando a autora fala sobre os movimentos de pessoas negras. Movimentos de pessoas negras há anos debatem o racismo como estrutura fundamental das relações sociais, criando desigualdades e abismos. O racismo é, portanto, um sistema de opressão que nega direitos e não um simples ato de vontade de um indivíduo. Reconhecer o caráter estrutural do racismo pode ser paralisante. Afinal, como enfrentar um monstro tão grande? E quem é Dejamila Ribeiro? Dejamila Thaís Ribeiro dos Santos é uma filósofa feminista negra, escritora e acadêmica brasileira, é pesquisadora e mestra em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo, tornou-se conhecida no país por seu ativismo na internet, atualmente a colunista do jornal Folha de São Paulo. Além de Pequedo Manual Antirracista, Dejamila Ribeiro é autora também de O Lugar de Fala, Quem Tem Medo do Feminismo Negro e Cartas para Minha Vó. E com toda certeza serão temas para os próximos vídeos do canal. Deixos do livro O primeiro ponto a entender é que falar sobre racismo no Brasil é, sobretudo, fazer um debate estrutural. A palavra racista não pode ser um tabu, pois o racismo está em nós e nas pessoas que amamos. Mais grave é não reconhecer e não combater a opressão. Agradeço a você que chegou até o final desse vídeo e aproveite para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo! Agradeço a você que chegou até o próximo vídeo!